Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês? Que mercado louco é esse? XRP é uma notícia atrás da outra. Passou o Bitcoin em volume de negociação em 24 horas. XRP pode, pode passar a Ethereum. Pessoal, as notícias são impactantes. Se você gosta do meu conteúdo, chega deixando like, tornando-se inscrito do canal. A gente vai trazer tudo sobre esse processo. Vou começar falando sobre essa passada aí do Bitcoin, que acabou, a XRP que acabou passando o Bitcoin, volume de comércio de criptomoedas. O que já é assustador ver uma criptomoeda passar o Bitcoin, tá? E aí a gente tem outras coisas, ó. Nova reviravolta, no caso SEC, quando o juiz sugere conferência de acordo. Pessoal, tá acontecendo alguma coisa? O juiz determinou, vai determinar aí três datas para possíveis acordos com a SEC. Breve vai sair essas datas, tá? É uma decisão histórica, porque isso quer dizer que a SEC praticamente perdeu o processo. E isso faz com que todas as outras criptomoedas que ela atacou tenham ganhado de forma ampla, né? Antes mesmo de ter aí um processo contra elas. Então, isso fica muito interessante para a XRP, que pode explodir na alta, pessoal. Uma conferência de acordo e uma reunião entre as partes envolvidas em ação judicial, onde elas tentam chegar a uma solução mutuamente acordada pela disputa, evitando assim um julgamento no contexto do caso Ripo vs SEC. O juiz sugere, Netburn, de agendar conferência de acordo inicial, uma oportunidade para ambas as partes resolverem o conflito. Olha que coisa maravilhosa. Pessoal, tá tudo acontecendo favorável para a XRP. Tudo acontecendo para ela explodir na alta. Parece que o universo está conspirando para ela passar a Ethereum, para ela ser uma das maiores criptomoedas do mercado. É a adoção dos bancos dos Estados Unidos. É esse tipo de notícia, ó. Aqui a gente já vem falando sobre como a Ripo pode encerrar o caso com a SEC. Pode ser que não demore muito, tá, pessoal? Até na própria audiência de instrução e acordo. Pode já rolar um acordo e finalizar todo esse processo. Com a conferência de acordo, vem falando aqui. Então, a XRP pode ser uma das maiores criptomoedas do planeta. É outra bomba aí. No caso, o XRP vs SEC é uma bomba atrás da outra. Tanto que o Bitcoin está caindo hoje e a XRP está mantendo o seu preço. O Bitcoin está a 29.886 dólares. Enquanto a XRP continua lá perto na casa dos 74, 75 centavos de dólar. Interessantíssimo. Aqui é o documento. Nossa senhora, imagina um acordo aí em que a SEC sai derrotada. Meu Deus do céu. A explosão de alta do mercado vai vir brutal, tá. Parece que realmente a XRP pode se tornar uma das maiores criptomoedas. Eu só não sei. Eu acho que ela não passa o Bitcoin. Obviamente que o Bitcoin é sempre encarado como uma reserva de valor. Há quem diga que o Bitcoin já é muito caro e a Ripple muito barata. E ela pode seguir um caminho parecido com o do Bitcoin. Então, eu vou ficar de olho aí para ver o que acontece. Se eu tenho uma oportunidade de comprar um pouco mais. Eu estava esperando. Confesso que eu estava esperando um pullback. Mas é tanta notícia positiva da Ripple que eu estou com uma tendência muito grande a comprá-la nesse preço. A gente tem a XRP aqui fazendo o quê? Um padrão de pivô de alta numa bandeira de alta que vai se formando aqui nessa região. Enquanto ela não perder esse preço aqui, eu não entro vendido nela de jeito nenhum. Não trabalho na posição contrária a isso aqui, tá. Ela está aí deixando uma espécie de triângulo. Eu vou ignorar essa sombra aqui. Eu vou pegar isso aqui. Se ela romper para cima, ela deve dar continuidade de alta. Se ela romper abaixo, ela deve buscar pelo menos a média móvel de 20. Onde eu ia me alavancar, a verdade é essa. Eu pensei em me alavancar aqui na média móvel de 20, perto dos 57. Para tentar pelo menos voltar um dólar, dois dólares. Quem sabe até três dólares numa alta explosiva. Mas a queda do Bitcoin me deixa com o pé atrás, tá. A XRP hoje já chegou a bater os 76 centavos e 40. Agora está no 75,02, brigando nessa região de preço. A XRP tem um semanal ainda em forma de 2G. Ele ainda não deu indicativo se ele vai continuar a tentar subindo. Ou se ele realmente volta para fazer o pullback na média móvel de 20 períodos. E aí sim, que é perto da média móvel de 8 períodos. E aí fica muito bom para comprar perto desse 57, que é a mesma coisa que no gráfico semanal. O melhor ponto de compra, meus amigos, é entre o 57 e o 59. Quem comprar pode ganhar aí uma boa bagatela nessa alta. Lembrando, pessoal, que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, tá. Estou passando as informações de tudo que está acontecendo para a XRP. Aqui no diário nós temos indicadores que, por incrível que pareça, não chegaram na sobrecompra e ainda podem subir um pouco mais. Por isso que eu estou ainda na dúvida. Por que eu falo na dúvida, pessoal? Porque o Bitcoin caindo e a XRP subindo. Muita notícia boa. Mas a queda do Bitcoin sempre acaba puxando o mercado cripto para baixo, independente do que esteja acontecendo. Obviamente que existem criptomoedas que sobem contra o BTC, mas eu não acho que ainda seja o caso da XRP. Eu acredito que ela ainda em uma queda mais forte do Bitcoin. O mercado aproveite para terminar esse pullback aqui e aí sim a gente explodir na alta, tá. Mas está muito favorável o mercado para a XRP. Se essas notícias fossem em meio a uma alta, a XRP já estava chegando perto dos 2 dólares, tá. Mas como é em um mercado de pura indecisão, tendência de baixa, crise dos Estados Unidos e muita coisa acontecendo, a XRP ainda não explodiu na alta. Mas ainda tem muita chance. Essa foi a minha análise da XRP. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Boa sorte aí, bons trades e até a próxima.